O Manchester United é o cântico que domina a Stratford End pelo Manchester United, lembrando que as duas jornadas anteriores dos Red Devs viram a distância competitiva para o Manchester City, que apesar de ter perdido com o Nagu. O Premier League frente ao Bolton, uma equipa que nem sequer anda agora. A foto com o Cleberson, na apresentação com o Ferguson, como extremos, o Gardner, todos eles atrás do Cristiano e não conseguiam segurar. Depois, o que é que pode, ainda, e eu recordo que tem 36 anos, foram ainda com José Mourinho no comando técnico em 16-16. E tudo isso acho que pode elevar o nível dos jogadores. Os pontapés livres, não são só os penaltis, os livres também podem ser. A bola ia muito rápida, sem girar, mas a flutuar, ele marcou 11 golos. Na inauguração do estádio de Alvalade, quando o Sporting vai para o Manchester United, depois da derrota do Tottenham. Crack português, sai o Man United, sai também a Sport TV, para ação que existe entre este Cristiano com... A divisão a este jogo, este jogo tem uma carga, e ele teve muitos grandes jogadores no Man United. É uma figura muito paternal também. Embora com o Aston Villa, e na última ronda, empataram em casa em dois. Estão ambos de fora, mas também Phil Jones e... Destaque para a ausência de Callum Wilson, principal. 4-3-3 assumido por Solskjaer. Os três quartos do campo, como o Greenwood, se pode instalar da direita para o meio no centro. Cruzamento da Wan-Bissaka. O quarto não é perfeito. Cristiano... Miguel Almiron, que só foi anunciado por Diga. Pogba. Bruno Fernandes a servir, Cristiano. E ali um... Tem aqui várias ausências esta equipa do Newcastle, Cristiano ali. Mas que não a revelava. A mata sair sem perigo. A mata de João Ellington. Rapaz, bola espetacular de Pogba. Era difícil para Bruno Fernandes. Porque ele tenta servir. Mais uma bola de Bruno Fernandes. O corte ainda a Cristiano. Tentar o remate de Angle. E é quase impossível. Não sai bem. Ponto da pé de baliza para o Newcastle. Cristiano. Ainda Cristiano. Pedalada de Cristiano. Cruzamento. É mais remate porque vai direto à baliza. A bala lateral sem perigo. Cruzamento de Bruno Fernandes. A pasta de Newcastle. Passo longo de Clark. O corte de Rafael Varane. Amigo do pai do Woodman. Também foi guarda-redes. Falta sobre Bruno Fernandes. Os de assistências têm feito de facto um percurso incrível. De São Máxima. O francês é... Atenção aos magpies. Cruzamento. A bala a bater ainda há possibilidade de remate. Na altura emprestado também pelo Arsenal. Pouco Bá. A bala a passar as mãos. Deu curta. Se eu também não tinha grande mínimo para dar o Bruno Fernandes. Só se fosse levantando a bola. Alguém está em punizinho à bola. Desce. Cruzamento a sair. Cabeciamento. E grande oportunidade. O Varane. Grande oportunidade para... E o pontapé. Pé de Almirão. Bate em Luque Shaw. Nova possibilidade de remate para Richie. O desvio e a encaixa. David Herrera. United. Luque Shaw. Saída do Woodman. A bola do... O nível em termos exibicionais. Ainda por mais com este... Aí está. Levar o United à liderança. Tenta ali passar por entre as pernas. Cristiano... Também interessante no corredor. Precisamente por abater novas... Bem jogado por Samáxima. A conseguir o cruzamento. E... Quarto de... Leque Shaw. Bruno Fernandes a tentar aqui aproveitar o adiantamento de Freddy Woodman. A cidade do Joelenton e o Almirão para servir o Samáxima. Muito risco. Atenção ao Newcastle. Péssima opção. Péssima opção. Precisamente o Willow. Tinha dois jogadores no apoio. Antes. Bruno Fernandes vai para o remato. Bruno Fernandes pontapé desviu. E quase... Quase, quase que Jadon Sancho conseguia aproveitar o remato que não... Conseguiu ganhar o Richie. Pois Varane. Bruno Fernandes. Assistência para Jadon Sancho. O remato de Sancho. Sofre um desvio e dá pontapé de canto. Mas diria que é a primeira vez que tem espaço o United para... A entrada da área está Bruno Fernandes. Mas opta pelo cruzamento. Não chega. Está ali a tabela. Cristiano Ronaldo. Aparece no caminho. Cruzamento à procura. Outra vez de Cristiano. Ainda chega a Luxington. Samáxima. Pontapé. Se vai para dentro e para o remato. Cristiano. Vai para fora. Cristiano. Magpies. Não tem permitido grandes oportunidades ao Man United. Um trabalho defensivo nesta primeira fase. Atenção aos Magpies. Espaço agora para Sancho. Mal do pau. E depois na segunda fase o presidente do Blackburn não o queria. Porque ele tem recursos que não se encontram em muitos jogadores. Qualidade de pé direita. Atenção a baliza de Woodman. Agora tinta de longe. Ainda Greenwood. Cruzamento. E... Vai para dentro o pé esquerdo de Greenwood. O Eliud desvio. Vai marcar Ronaldo. Ronaldo. Golo do Manchester United. Cristiano Ronaldo. Sim. Houve-se em Old Trafford. Com o golo de Ronaldo. Ainda não tinha tido nenhuma oportunidade. Basta o que tinha feito na Premier League. Tinha sido perante o Arsenal. Daquele lance e da bola que não foi agarrada pelos cruzamentos do David Beckham. Da supremacia do Eric Cantona e do... Cristiano dá então vantagem ao Man United. Um zero. Gol a fechar a tempo real. Porque o jogo ainda não terminou. Mas há condição. Gira dois da frente. O passe para o Anbisak. Cruzamento no segundo poste. Bing. Matic. Uma enorme competitividade. Steve Brussina com... Sancho. Cristiano. Por menor de qualidade do Bruno Fernandes. Jogador mais deste Newcastle. Bem jogado. Cruzamento muito largo no segundo poste. Ainda recebe o Richie. Matic. Ponta pé de Matic. A sair muito longe do alvo. Do Newcastle, Samaxima tem o apoio. Bem jogado. Pode ir para o empate. Remate. Golo. Empate ao Newcastle. Dez minutos da segunda parte. O lateral direito espanhol, Manquillo. Faz o empate. E gela uma parte de Old Trafford. Porque a outra vai à loucura. Os adeptos dos Magpies. Estão no teatro dos sonhos. Um a um. Samaxima outra vez. Na outra. No momento, o escardino Maison Greenwood na direita. Sancho na esquerda. Cristiano. Ainda Cristiano. Remate. Golo. Cristiano Ronaldo outra vez. Impressionante. O homem 2 a 1. Marca Ronaldo. Duas oportunidades. Dois golos. E, de facto, não há muito a dizer. É Cristiano. É igual. Cristiano. Ainda Cristiano. Remate. Golo. Cristiano Ronaldo outra vez. É impressionante. O homem 2 a 1. Marca Ronaldo. Duas oportunidades. Dois golos. E, de facto, não há muito a dizer.